Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus Naquele tempo, os onze discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou, Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide fazer discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. Meus irmãos e irmãs, neste domingo, dia do Senhor, estamos todos celebrando a ascensão de Jesus junto com a igreja. Precisamos compreender que a ascensão não é um abandono ou um ensinamento remoto à distância. Não se trata de uma transmissão ao vivo que Jesus fará diretamente do céu, distante de nós. Não tem nada a ver com isso. Na verdade, Jesus está profundamente presente e próximo de nós. Ele diz, Eis que estarei convosco todos os dias, até o fim do mundo. A ascensão foi o espaço que Jesus deu, o espaço que ele encontrou para que os discípulos pudessem viver na prática tudo o que aprenderam com ele, como mestre e senhor. Não basta apenas teoria, é preciso colocar em prática. Agora, Jesus está conduzindo os seus discípulos e cada um de nós à prática de tudo o que ele ensinou. Jesus diz, Eu estarei. Quando temos consciência do lugar que alguém ocupa em nossa vida, mesmo que essa pessoa não esteja fisicamente ao nosso lado, ela permanecerá em nosso coração para sempre. Certamente, você tem experiências assim em sua vida. Pessoas que você ama profundamente, mas que não estão fisicamente presentes, não moram em sua casa, nem na mesma cidade ou país, no entanto, elas continuam a existir dentro de você. Por isso, Jesus enfatizou, Eu estarei convosco. A ascensão nos leva a compreender que toda a experiência vivida com os discípulos serviu para plantar Jesus Cristo em seus corações. Na próxima semana, celebraremos o Pentecostes, e Jesus preparou um espaço nos corações dos discípulos para que o Espírito Santo pudesse entrar. Assim, cheios do Espírito Santo, eles poderiam viver cada dia sentindo o imenso amor do Pai e do Filho por eles. Por isso, no relato da ascensão de Jesus, que estamos celebrando hoje, aparecem dois homens vestidos de branco, que dizem, Por que ficais aqui parados, olhando para o céu? Atos 1,11 Essa passagem está na primeira leitura da liturgia de hoje. O termo usado aqui é em blepo andu grego, que significa fixar-se. Esses dois homens, representando a própria presença de Deus, apontam para uma realidade muito importante para os discípulos de Jesus e para todos nós. A ascensão não é apenas um ato de adoração, mas sim um compromisso com todo o legado deixado por Jesus. Olhar para o céu não significa apenas contemplar, mas é comprometer-se com toda a herança deixada por ele. A ascensão nos leva a olhar para a terra, mas com o coração voltado para as coisas celestiais. É viver as realidades deste mundo com o coração voltado para o alto, vivendo de acordo com os valores do Evangelho, mantendo o foco em Jesus e nas realidades eternas, ao mesmo tempo em que nos envolvemos com a temporalidade e as realidades desta vida. Que o Senhor nos ajude com sua graça nessa caminhada. E aí, gente! Gostaram do vídeo? Vamos fazer a palavra de Deus ser ouvida por todos. Compartilhe esta mensagem com quem você ama. Curta, inscreva-se e ative as notificações. Até a próxima e fiquem com Deus!